Hoje a vacinação continua no ginásio do SESI. Os jovens vivem a expectativa para a abertura de novos grupos prioritários para quem tem menos de 18 anos. Sobre isso eu vou chamar a repórter Manuela de Souza. Boa tarde, Manu. Podemos ter novidades da vacinação esta semana? Oi Natália, boa tarde para você. Boa tarde, bom almoço para quem está acompanhando o TCM Notícias. Eu estou aqui no ginásio do SESI ao vivo agora para mostrar a movimentação e responder também essa sua pergunta. Uma novidade boa que a gente tem, uma notícia boa é de que os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que existem aí cerca de 100 mil moçoroenses vacinados. A gente vai saber agora mais detalhes sobre esse assunto, sobre essa pergunta também que você traz, Natália, com o coordenador municipal de imunização, Etevaldo Lima, que está agora ao meu lado e conversa com a gente. Etevaldo, boa tarde. Natália lá do estúdio pergunta se nessa semana nós teremos novidades e eu já pergunto também para você se durante o feriado o número de pessoas vacinadas traz aí, anima a Secretaria Municipal de Saúde ou ainda ficou em baixa? Boa tarde, boa tarde a todos. Com relação à questão do feriado, foi satisfatório mais de 2 mil pessoas vacinadas, em sua maioria o pessoal da segunda dose, aquele público que foi antecipado de 12 para 8 semanas. Então assim, foi um número bom, mas esperávamos mais, visto que lá no ginásio nós temos capacidade de 3 a 4 mil pessoas e diante de ser um feriado esperávamos um público maior, mas é satisfatório sim, mais de 2 mil pessoas vacinadas. E a questão de novidade, nós aguardamos que com o envio dessas novas doses para o Estado e esperamos que os mesmos enviem mais doses para a gente estar podendo ampliar esse público de 12 a 17 anos. Não tem nada oficial, mas sabemos que no decorrer da semana, de domingo para cá e ainda no decorrer da semana tem doses chegando no Estado, em sua maioria está sendo de Coronavac e também de Pfizer e sabendo que até o momento é a Pfizer que pode ser utilizada nesse público de 12 a 17 anos. Ainda continuamos vacinando a questão das gestantes, puérperas e lactantes nessa faixa etária. As lactantes são aquelas que estão amamentando crianças de até 12 meses, mas nessa expectativa que cheguem mais doses no município e que essas doses venham destinadas para estar atendendo esse público de 12 a 17 anos. É o que a gente espera. Etervaldo, hoje me perguntaram, e aí eu passo para você agora, se para a terceira dose o município já está vacinando ou qual é a atualização que você traz a respeito desse assunto? Também aguardamos as orientações da CESAP, sabemos que o Ministério da Saúde e a CESAP também pretendem iniciar esse público a partir do dia 15 de setembro e é importante destacar que seriam os idosos de 70 anos mais que tenham tomado a sua segunda dose há mais de seis meses e aquelas pessoas imunossuprimidas que têm imunidade baixa, a partir de 28 dias que tenham tomado a sua segunda dose. Mas esperamos que venha essa nota técnica com as orientações, dependendo do envio dessas doses vai ter aquele escalonamento também de faixa etária, porque possivelmente não vai vir doses para atender todo o público de uma vez, aí seria aquele público de 90, 80, 70, até contemplar todos. A gente viu aí imagens ao vivo, ainda há pouco o cinegrafista José Tocosta passeou aí mostrando imagens de agora, do ginásio do CESI, a gente viu uma movimentação já ficando mais intensa, não é, Tevaldo? Esse público que chega é mais em busca da segunda dose ou da primeira? Segunda dose está sendo o campeão, o público da primeira dose tem sido baixo, sabendo que nós temos mais de 35 mil pessoas que ainda não tomaram a sua primeira dose, o que é preocupante, mas em sua maioria quem tem buscado é a segunda dose. E é aquele público que foi antecipado, não é aquele público que está em atraso, o que tem buscado a vacinação em sua maioria é devido a essa antecipação para oito semanas. Nós temos hoje um público de segunda dose em atraso de mais de nove mil, ou seja, nove mil oitocentas e sessenta e seis pessoas estão com sua segunda dose em atraso aqui no município de Mossoró. E como você bem falou, hoje nós atingimos a marca de cem mil pessoas totalmente vacinadas que receberam a sua segunda dose ou que tomaram a sua dose única e o quanto antes nós queremos vacinar toda a população Mossoróense, claro, esse público de dezoito anos mais e dar sequência nesse de doze a dezessete. Pois é, uma notícia boa, cem mil Mossoróenses vacinados, mas a gente anda longe ainda da metade da nossa população, né, chegar aí aos trezentos mil habitantes, pelo menos já era para estar aí com essa população. Se não fosse aí essas pessoas em atraso, né, nós estaríamos caminhando ainda mais à frente. Então, recado para você que necessita da segunda dose, está em atraso. Entre essas quase dez mil pessoas que ainda não vieram buscar a segunda dose, é procurar o ginásio do SESI. Vamos lá para o ginásio Pedro Cearlin, o ginásio está fechado, tem previsão de abertura para o final de semana? Sim, final de semana nós pretendemos abrir o ginásio, sim, e também no decorrer da semana, se tiver demanda, se esse público se manter dois mil a mais, existe sim essa possibilidade de nós retomarmos a vacinação para a semana do ginásio. Mas, por enquanto, ginásio do SESI, das oito às dezesseis horas. Obrigada, Etervaldo. Está aí as informações com Etervaldo Lima, coordenador municipal de imunização aqui em Mossoró. Natália, eu não vou me despedir de você agora, já, já eu vou chamar novamente. Você vai me chamar novamente, eu vou entrar com mais notícias aqui no Jornal do Meio Dia. Até já, então.